Dona Fashion Iguatemi é o outono e inverno de 2012 Entenda a moda, entenda o mundo E entra a Cláudia Teixeira, gerente de marketing do Iguatemi Toda no tecido tecnológico, corre o inverno de 2012 Em sintonia, não é Cláudia? É, isso mesmo, estamos aqui em mais uma edição E todo esse áudio ao fundo, eu vou pedir que o Fernando abra aqui, mostre Um evento aí que abriga quase 10 mil pessoas no final da edição É, cerca de 10 mil pessoas a gente recebe aqui nesse período E já quantas grifes? São 20 grifes ao longo de 5 dias, 5 noites Qual o objetivo do Iguatemi com o Dona Fashion fazendo um saldo? E esse objetivo tem sido alcançado? É trazer para Porto Alegre conteúdo de moda E o que o Iguatemi tem para apresentar nas vitrines de outono e inverno Ponchos, chapéus, marcam o inverno Carlos Miele Os pampas gaúchos é o ponto de partida Longos vestidos, marca registrada do estilista Vem em seda, tule, cetim A cintura sempre marcada E o dourado e o preto se destacam Dona Fashion em Iguatemi É o inverno de 2012 Entra a Milena Toscane saindo da novela Quentinha Saindo, quentinha, tudo bem? Férias agora Ele foi viver sobre a sombra de Tereza Cristina Foi ótimo, gente Porque Vanessa quase virou Tereza Cristina Ela casou com o Renê O tio ficou com a fortuna Estava tudo ali No final foi muito feliz Foi, todo mundo acaba bem No final tudo acaba bem Ela está aqui no Dona Fashion em Iguatemi fazendo isso pesado Dá um look nela Toda no bicho, faz a cabeça Eu acho que é uma tendência do inverno Acho que essa coisa meio Essas limitações No caso, o Maimila era piton É, hoje está tudo muito cobra Mas acho que o inverno vem O Chanelzinho básico É o personagem, agora muda ou adotou? Eu vou deixar ele crescendo Não adotei, acho que ficou durante a novela Ele já está um pouco maior do que na novela Está crescendo E eu vou deixar até o próximo trabalho Vamos ver como fica Ela me falava que é a segunda vez que ela vem a Porto Alegre É a segunda vez Chegou o Relâmpago aqui a pouco? Cheguei o Relâmpago, mas eu sempre venho o Relâmpago Eu sempre chego, faço alguma coisa e vou embora Eu não consegui conhecer ainda a Porto Alegre Mas tenho muitos amigos queridos daqui A Helena Toscano na passarela do Dona Fecha em Iguatemi É o inverno de 2012 E dá um look nela que está toda trabalhada no piton Se entra o Alberto Tear comigo, turco louco, né? Vai ficar sempre turco louco, não tem jeito Tudo bem, Alberto? Eu estou ótimo nessa terra maravilhosa Ficando com a loja própria aqui no Iguatemi da Cavaleira, isso? Já é a segunda loja, né? A gente tem uma no Barra E agora a gente está abrindo uma aqui no Iguatemi São duas lojas só em Porto Alegre Fala dessa coleção que é o Faroeste Urbano Aliás, vocês receberam na Estação da Luz, lá em São Paulo Num clima brulesco Então, a gente tem uma coisa que a gente acredita Que é um pouco nessa história Como Porto Alegre é, São Paulo é Dessa coisa urbana E que a marca tem, né? Porque ela nasceu em São Paulo Ela tem essa coisa de urbano, de streetwear muito forte E do Faroeste que é uma tendência que a gente acredita muito Então, a gente tem desde as texturas Que são as estampas em digital As moletons com corte a laser Que é uma coisa bem legal Caveira, né? Os chapéus e os bonés com as penas Então, isso a gente conseguiu remeter nessa coleção Dona festa em Iguatemi Inverno 2012 Entra a Adriana Biroli Livre da sombra de Tereza Cristina Agora, livre de Tereza Cristina Tudo ótimo O que foi fazer o papel da Patrícia? Passou algumas mensagens, não é? Com certeza A Patrícia foi um papel maravilhoso Que eu vou guardar sempre no meu coração Era uma mulher decidida, forte Que cresceu muito Que aprendeu muito E não ficou na mesma, digamos assim Eu acho que isso é muito importante É uma grande lição para todos nós, né? Em busca da justiça também E do estudo Eu acho que ela é uma jovem Que sabia o que queria E ia fazer acontecer com certeza Inevitável não falar Você já esteve aqui no Dona Festa Retornando Já te encontramos em Curitiba Em eventos de moda Lá na primeira fila No São Paulo Fashion Inc Como é que essas participações E ser chamada para isso? Porque não são quase todos os atores Que são chamados Para ter esse contato direto com o público, né? É muito gostoso O contato com o público Como você falou Entrar na passarela Quando a gente entra na passarela A gente sente A energia daquelas pessoas Que estão torcendo pela gente Que lembram do personagem Que a gente está vivendo agora há pouco É muito gostoso E também o contato com a moda É muito interessante Porque a gente acaba vendo ascendências E tendo essa troca De estado para estado Para cidades diferentes Aprende um pouquinho também Para encerrar O que dá para esperar aí neste ano? De trabalho? De trabalho Manual prático da Mulher Desesperada Reestreia Já Agora eu reestreio no Rio de Janeiro E eu não sei se até o final do ano Talvez eu comece a viajar Quem sabe eu não passe por Porto Alegre Ah, Adriana Biroli Obrigado Vamos ver lá na passarela É o Dona Fashion Iguatemi Entra comigo Eduardo Pombal Nos vimos na última São Paulo Fashion Inc E veio a Porto Alegre novamente Mais uma vez É um prazer estar aqui novamente Mostrando a coleção para todo mundo E é isso, assim, né? Acho que fiz um desfile em São Paulo Correu tudo bem A gente já está trazendo as imagens do desfile Conta para a gente O que tem esse trabalho Para o público que ainda não conferiu Bom, a inspiração da coleção De outono e inverno Foi uma coisa Uma viagem espacial Eu olhei para o livro do Norman Mailer Que é um escritor americano Que teve acesso às fotos do homem Da conquista da Lua Quando o homem chegou até a Lua E foi uma edição comemorativa Aos 40 anos dessa viagem Então dentro daquele branco da Lua E daquele preto do céu E brilho de estrela E foguete E tudo mais Foi que eu fui buscar a inspiração Para fazer essa coleção Dona Festa Iguatemi Outono e Inverno 2012 Entra a Luisa Valdetari Look na Luisa Que veio desfilar Para a Saad Em especial para a Twinset Que é patrocinadora do Over Fashion Primeira coisa O cabelo curto Eu estava desatualizado Sempre o cabelo longo Algum personagem que foi É a Gabriela agora Anos 20 O cabelo curto Foi engraçado A gente fez até a piada aqui Na pessoa não reconhecendo muito Eu falei Gente é porque eu não estou nem chorando Nem de cabelo comprido Se eu estivesse chorando De cabelo comprido Todo mundo sabia Mas já começou a gravação? Não Começa só final de abril A gente falava com o Marcelo Serrado Que também está no elenco Também Ele é meu tio Você vai fazer uma chance Que é outra coisa Ele é meu tio na novela Ah Luisa Vamos falar aqui das roupas De um modo geral O que faz com a cabeça? Estampa? Liso? Minimalista? Ou mais over? Aqui ó Ela não provou ainda Mas isso aqui O que é Luisa? Ah eu achei uma graça Assim acho que inverno é bom Porque a gente fica mais arrumado né Acho que dá pra usar mais Ou usar mais Eu não sou muito da estampa Eu uso um pouquinho Assim meio tom com tom Mas Moro no Rio ou São Paulo? Moro no Rio Estou morando temporariamente em São Paulo O inverno não chega muito né Luisa? Mas sabe que no Projac Quando é frio É uma lasca Quando é calor A gente derrete São os extremos Então as vezes dá pra ir Bem agasalhado Pra encerrar Qual o nome do personagem Gabriela? Jerusa Vamos abordar a Jerusa em breve Não é? Já já Vamos lá Estou na festa em Guatemi Outono e Inverno 2012 Com Saad e Luisa Valdetar O prazer de ter Porto Alegre O prazer é meu Tchau Entra direto aqui do camarim Dudu Azevedo Dá um look no Dudu Todo no black De um modo geral Muito couro Tudo bem Dudu? Beleza Bom e velho estilo Wolverine Um carioca Que de modo geral Não tem frio no Rio de Janeiro Mas dá um tempinho De usar um couro Não é ou não? De vez em quando Mas é raro É raro Tirar uma peça dessa Do guarda roupa Deve estar pra não falar De fila estampa Especialmente você Envolvido em UFC Que é um momento Forte no Brasil isso Fala um pouquinho Do personagem E do UFC Eu tive essa oportunidade De fazer um personagem Tão bacana como o Wallace E coincidir com esse momento Do esporte Um momento de ascensão Do esporte no mundo Um momento em que Tem grandes investidores E muitas pessoas Interessadas em promover Esse esporte E o Brasil Como é um grande expoente Tem grandes atletas No esporte Não poderia ser diferente Assim Foi um personagem Que deu uma bombada Na novela Acho que muito Porque o personagem Era legal A história dele Era boa E porque o esporte Está em ascensão Também Glória Glória coelho A darling do mundo Fashion brasileiro Retorna A passarela Do Dona Fashion Iguatemi Vulcões E seus neutrinos Impulsionam A criação Desta coleção Que traz Saias barradas Grandes pregas Jaquetas Recortes Tecidos E couro Tudo contrapondo Com seus vestidos De pétalas De organza Entenda a moda Entenda o mundo Dona Fashion Iguatemi Outono e Inverno 2012 Entra na Ilê Rocha Diretora-geral Do Iguatemi É só com a oração Porque ela chega aqui Mais recebe Cumprimentos Dessa 15ª edição Do que qualquer outra coisa Tudo bem né Ilê? Tudo ótimo Iguatemi Em constante renovação Não é? Estávamos conversando Aqui nos bastidores Que agora Nesse semestre Entre lojas que saírem Entraram em reformas Mais de 30 operações É verdade Muita mudança O que é muito importante Para um shopping É essa renovação Desde uma loja grande Âncora Como a Renner Que está reformando toda Paquetá Colombo E novidades também Que estão vindo por aí A Cavaleira Que abriu O nosso Dona Fashion Está vindo aqui Para o shopping também Filhote teu Dona Fashion Iguatemi Você que viu crescendo Agora é um devino É Com muito orgulho Realmente Acho que é um trabalho Que consolida Cada vez mais O Iguatemi Como um shopping Da moda Do Rio Grande do Sul E o balanço É esse que vocês Todos estão vendo Muitas coleções Muitas marcas Importantes Nos prestigiando Carlos Miele Trouxe a coleção Que ele desfilou Somente em Nova York Aqui para o Dona Fashion Iguatemi A Vitor Hugo Lançou a primeira Primeira coleção De roupa dela No Brasil Lançamento foi Aqui no Iguatemi Então isso para nós É motivo de orgulho Fazendo contraponto Com celebridades De primeiro time Como o Marcelo Cerrado Que veio prestigiar O Dona Fashion Iguatemi É verdade Isso também dá um colorido E uma dinâmica Muito bacana Vamos mais lá É o outono e inverno 2012 Com o Dona Fashion Iguatemi As coleções Que já estão aí Nas lojas Do shopping Principal de Porto Alegre Obrigado Nailê Obrigada Lucina Nailê Marcelo Cerrado E o Cervo Virou farol O Cervo Virou farol O Cervo agora manda O Cervo agora manda A Cervo agora manda A Cervo do Nilo Me deu férias Me deu férias longas Como foi esse trabalho E um personagem Que ganhou Graça de todo o Brasil Isso é uma coisa louca Que eu estava falando Até em uma entrevista Agora Como é que Um personagem Que podia ter Algum tipo de preconceito Ele passou por isso Ele foi acima disso E as crianças amavam As crianças imitavam O Cordoaldo Em casa O personagem Foi ganhando espaço Porque tu ficou quase que protagonista Era tudo Tereza Cristina Ele já era grande Desde o começo Era um personagem Já de cabeça De chave Mas eu acho que Tanto o autor Também não imaginava O personagem virou maior Que Virou maior que o criador E a criatura Sabe quando o personagem Ele vira maior que tudo Não tem tempo para desencarnar? Eu tenho te visto Algumas entrevistas Já Às vezes eu ponho a mão assim Às vezes eu fico fazendo a mão assim Meio crudó Mas tá indo Vou começar a fazer boxe agora Então na festa de Guatemi Olha aqui as roupas da Renner O que que te faz a cabeça? Um estampado? Um liso? Um quadriculado? Um estampado? Cara Eu sou um cara que usa muito estampado Assim Gosto de blazer preto também Então assim Sei lá Eu sou muito eclético Assim Com a coisa de vestir Com a coisa das roupas O que que dá pra esperar neste ano? Que agora as pessoas vão ficar Com os olfatos em cima de ti Né Marcelo? Esse ano Eu no meio do ano Eu vou fazer Gabriela Que é uma minissérie da Rede Globo Com a Juliana Paz Estão gravando então? Estão começando a gravar Mas eu saio daqui a um mês Me deram umas ferezinhas Um personagem completamente oposto? O oposto É um garanhão Eu com a Fabiana Carla Faço um par romântico Com a Fabiana Carla Que ela faz a Dilma Da Gó Você tem uma filha é isso? Tem uma filha Como é que foi? A filha e a esposa Eu ouvi falar As vezes você inventa horrores Mas tu te proibiu A tua filha via novela Ou é mentira? Não, não Minha filha via novela direto As pessoas falam muito As vezes você dá uma declaração Transforma-se em uma coisa Não Minha filha via novela Não via as cenas Mas as cenas de Coro do Aldo Ela sempre via Adorava Marcelo Cerrado Na Passarela Do Dona Feste O Atemi Ao Inverno de 2012 Obrigado Marcelo Obrigado vocês O Atemi